Oi, gente! Gente, aqui estou eu descabelada de novo, toda desarrumada. Igual o vídeo da gente, né? Igual o vídeo de ontem da Bíblia. É. Toda descabelada, meu dia a dia mesmo, galera. Porque o Paulo hoje recebeu uma tarefa. Sim. Recebeu uma tarefa, gente, muito linda, eu achei muito interessante. E ele vai dividir com vocês a tarefinha dele de casa de hoje. Sim. Não é, Paulo? É. Gente, é para eu fazer uma oração para os meus amigos. A tarefa dele de casa, gente, vai ser ele fazer... É assim, é a dois, né, Paulo? Agradeça a Jesus pelos amiguinhos escrevendo uma oração. Oração. Gente, que coisa mais linda, Paulo! Sim. Aí, e a número um? É o que? A número um? Pinte o coração que indica como devemos tratar os colegas. Sim. Aí tem as opções aqui, ele vai pintar o coração de como ele deve tratar os amiguinhos. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Diz aí as... As opções? Sim. Vou mostrar aqui para o pessoal, ó, gente. Aqui, a tarefinha dele foi feita na mão, né, pela professora, ó. Aí, aqui em cima, ele vai botar a escola, o nome e a data de hoje. E aqui são as opções. Então, vamos lá. Como que o Paulo deve tratar os amiguinhos dele? É, ô, gente, e só para dizer para vocês, não tem só isso, não! Vocês acham que só tinha isso? Ó, ó, o tanto que ele ainda tem no livro para fazer. Sim! Tudo isso! Tem mais pragem ou não pode? Será que é só essa? Acho que é só essa. Ó, gente, aí ele vai fazer a do livro também e vai fazer a dos amiguinhos, né? A do livro ele vai fazer depois. E eu não sei como é que vai ficar a claridade, porque já está no finalzinho da tarde, né? Sim! E, mas vamos lá para as opções. Eu vou lendo as opções e você diz quais as opções que você tem de tratar seus amiguinhos. Tá! Tá? Vamos lá. Aqui tem aqui, gente, ó. Como ele deve tratar os amiguinhos, aí tem as opções. Vamos lá, Paulo. Você deve tratar seus amiguinhos com fingimento? Não! Jamais, né? Jamais! Você deve tratar seus amiguinhos com amor e carinho? Sim, sim, sim! Você deve tratar seus amiguinhos com lealdade? Sim, sim, sim! Você deve... Você dreve? Já estou falando errado. Já foi falando como cebolinho. Não, o cebolinho ele troca o R, eu coloco o R. Dreve. Vamos lá. Você deve tratar seus amiguinhos com... Presta atenção. Presta atenção. Você deve tratar seus amiguinhos com brutalidade e desrespeito. Jamais a gente deve fazer isso com nossos amiguinhos, né, Paulo? Principalmente os nossos coleguinhas que a gente mais gosta, né? Não consigo... Para de baixar a cabeça! Para, menino! Jamais, né, Paulo? Jamais. Jamais a gente deve tratar nossos coleguinhas com brutalidade e desrespeito. Isso é muito feio, né? Muito feio! Por quê? Vai para casa, senão está aparecendo. Por quê? Você gosta de ser tratado com desrespeito? Com ignorância? Não! Ninguém gosta, né? Então, a gente não pode tratar as outras pessoas assim também. Então, é isso. Você vai pintar aqui, ó, o coraçãozinho das opções que se deve tratar o coelho. E aqui você vai fazer uma oração. E qual oração você vai fazer pelo seu coleguinho? Pelos seus coleguinhos, né? Ainda não sei. Como que você vai pedir o Papai do Céu por eles? Hum... Quais palavras que você vai usar? Por favor, Deus, agradeça meus amiguinhos por tudo de bom que eles já fizeram. Muito bem! Isso já foi uma oração, já subiu, já. Ó, quando uma criança ora, na mesma hora o Papai do Céu já atende. Porque o coraçãozinho de vocês é tão puro, tão limpo, que o Papai do Céu já atende na hora. Já atende na hora? Já atende na hora. Ah, atende na hora. Atende na hora. Então, você vai escrever aqui isso? Sim. Tá bom. Então, gente, ele vai fazer a tarefinha e depois eu vou mostrar pra vocês a tarefa já pronta. E também ele vai fazer a do livro, né? Que hora o Paulo vai terminar a tarefa hoje, meu Deus. Sim. Na hora do jantar. Na hora do jantar. Você ainda tem que tomar banho. Vamos cuidar, vamos cuidar. É isso, minha filha. Vai assustar a galera de casa? Gente, já terminou a tarefinha dele. Ó, ele concluiu aqui em cima. Vamos? Ele já concluiu aqui em cima. Já marcou as opções que tem que ser leal com os coleguinhos. E tem que tratar com amor e carinho, né, Paulo? Sim, e já fiz aqui a oração. E aqui embaixo ele escreveu as orações. E o Pedro não pode aparecer no vídeo. Né? Escute! Ele tá peladinho, tem que ficar até trás. Sim. E aqui, gente, ó, ele fez a oraçãozinha, né, Paulo? Sim. Vamos ver para os coleguinhos? Sim. Por favor, Deus, agradeço, agradeço meus amiguinhos por tudo de bem, por tudo de bom que eles já fizeram. Gente, tô lendo aqui que eu tô lendo de cabeça pra baixo, isso que eu li assim devagar. Então, gente, essa aqui foi o nosso palinho de fechinha, ó. Sim. A letra do Paulo. E essa foi a oraçãozinha que ele fez com as próprias palavras dele, né? Foi ele mesmo que orou, né, que falou as palavrinhas. E aí, ele foi só copiando aqui. Sim. Sim. Ô, gente, eu fiz igual a cor do nosso coração aqui, ó. Vermelho. Sim. O nosso coração aqui, ó, tá aqui dentro. É, 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 é... Apresentando a amizade, você fez o coração de vermelho, né? Agora não terminou, não. Agora tem a do livro. Sim. Vamos lá pra do livro agora. A do livro. Então, gente, já terminei a tarefa, eu vou mostrar aí pra eles, mãe. Tudo, gente, ó. Vamos fazer aqui a primeira, a segunda, a terceira todinha. Ô, gente, e principalmente só teve uma, só teve uma dessas aqui. Uma. Uma. Ah, é. Dessa daqui, né? Só foi uma palavrinha aqui. É, mas é assim mesmo. Mas tá tudo certinho. Sim. Pronto, vamos terminar o vídeo? Bom. Então, termina o vídeo também, mãe. É, ô, gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A mãe, a meta da mãe é chegar em 500 likes. 500 likes. Então, vamos chegar em 500 likes, gente, nesse vídeo. Será? Será que a gente consegue? Deixem muito like, hein, gente. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, e mãe? E? E? Fui! 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 Fui!